Hoje é comemorado o Dia Mundial da Coluna, dia 16 de outubro, e nós vamos conversar com o médico ortopedista, Dr. Sérgio Zilberstein. Ele é membro jubilado da Sociedade Brasileira de Coluna. Muito obrigada, Dr. Sérgio, pela participação aqui, pela disponibilidade. Bom dia. Tamires, bom dia. Agradeço muito o convite para falar sobre a Sociedade Brasileira de Coluna e nós vamos ter uma entrevista bem interessante, uma pauta bem boa. Se tu quiseres, eu posso começar falando sobre a nossa sociedade. Ela é uma sociedade que tem 30 anos e ela nasceu originalmente desmembrando-se do Comitê de Coluna da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, a SBOT. Nós ainda somos, sim, do Comitê de Coluna da SBOT, mas ganhamos uma identidade, nos tornamos adultos, e construímos, então, uma sociedade que, hoje em dia, congrega quase 1.400 médicos. Originalmente, nós éramos todos ortopedistas e, a partir de alguns anos atrás, também, iniciaram a fazer parte os neurocirurgiões, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Isso aí engrandeceu a todos nós, porque diversificou muito o olhar sobre a coluna. Antes, ele era, basicamente, um olhar ortopédico. Hoje, é olhar ortopédico e neurocirúrgico. Isso, para nós, é muito importante. A coluna, ela é uma estrutura que ela suporta, basicamente, sabe o que, Tamiris? A cabeça, os braços e as pernas. Isso é a coluna. Mas a função maior dela é ser um estojo. Estojo da medula. O crânio é estojo do cérebro, que comanda tudo no nosso corpo. Mas a coluna é o estojo que protege a medula. E é dentro desse estojo, por pequenas aberturas, forames, que nascem as raízes. O que são as raízes? São pequenos fios elétricos, nervos, que vão fazer com que os braços e as pernas se movimentem. Que o ânus se movimentem, que os esfínteres desicals se movimentem. Então, com um controle maior. Quando acontece algo com a coluna, seja de múltiplas naturezas, tais como traumatismos, muita atenção para os que gostam de moto, traumatismos, pode acontecer lesões graves, quedas de altura, acidentes de trânsito, de uma maneira geral, pode fazer com que a coluna sofra uma fratura, se torne instável, ou seja, ela não consegue ser mais que nem tu e eu, aqui sentadinho, bem adequado numa cadeira. E isso aí levará a uma compressão da medula, inclusive das raízes. E aí nós vamos sofrer consequências por uma pane neurológica. E também tem outras coisas mais que podem acontecer com a coluna, que nem tumores, sejam eles primários ou secundários, sejam eles da estrutura óssea ou metástases, que são sítios distantes de um tumor primário. Por exemplo, é muito frequente nós lidarmos com homens que tem o tumor de próstata. Sabe por quê, Tamires? Porque tumor de próstata, ele envia metástases para os ossos. E ele também envia metástases como se fosse uma gelatina para dentro da coluna vertebral, comprimindo a medula e as raízes. Tamires, que dor, né, Tamires? Não é coisa simples. Então, são um monte para as coisas que podem acontecer. E a coluna sendo uma coisa tão séria assim, né, que suporta os nossos principais membros à cabeça, tem gente que ignora ainda se tem alguma dor, né, se tem alguma dor aí persistente ou não. Então, doutor, explica, por favor. Primeiro, gostaria de lembrar você que a gente está conversando com o doutor Sérgio Zilberstein. Ele é médico ortopedista e membro jubilado da Sociedade Brasileira de Coluna. A gente está falando sobre coluna, porque hoje é comemorado o Dia da Coluna. Então, doutor, quando que a dor nas costas pode ser preocupante? O senhor comentou aí dos tumores, né? Mas quando que, o que que pode ser, quando que pode ser preocupante e tem que procurar um atendimento? Muito boa essa tua pergunta. Na realidade, a dor de coluna mais frequente, mais comum, é aquela relacionada ao nosso dia a dia. A má postura, nós estamos bem, né, Tamires? Mas a má postura, a obesidade, muito cuidado com a obesidade, porque ela realmente causa uma sobrecarga na coluna, o sedentarismo, a falta de atividade física em qualquer idade, qualquer idade, e isso, então, pode fazer com que a coluna se ressinta. Então, quando nós tivermos uma dor nas costas, e nós não sabemos se isso é preocupante ou não, é aquela dor que tem uma duração um pouco mais longa do que o esperado. Para cada um de nós, tem esse tempo necessário para melhorar. Por exemplo, eu dormi mal, fiz tipo um torcicolo, daqui a dois dias, passou. Ou eu fiquei sentado durante três horas preparando um trabalho científico, quando eu me levantar, eu vou estar todo enrijecido, com dor na coluna, mais dois, três dias, passou. Quando, por um acaso, eu ajudo em casa para remover o bujão de gás, por favor, removo em duas pessoas, não em um só, porque nós não estamos preparados para esse esforço, dois dias depois, passou. Então, não é tão preocupante assim. Agora, aquela dor que permanece por mais de uma semana, por mais de um mês, ou até dois meses, nós precisamos ir ao médico, para realmente ver que dor é essa. Sempre lembrando uma coisa, viu, Tamiris, nem toda dor da coluna é da coluna. Nós temos que ter dor na coluna de outras regiões anatômicas que podem provocar dor na coluna. Então, os que estão nos assistindo têm que lembrar disso. Nem toda dor da coluna é da coluna. E nem toda dor na coluna é só da coluna em si. Por que, Tamiris? Porque nós temos as doenças inflamatórias, entre aspas, reumáticas, que podem dar dor na coluna, mas cujo tratamento é um tratamento visando impactar, diminuir a inflamação. E aí o paciente retorna à sua normalidade. Estudar na coluna é muito lindo, viu? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. E como que eu sei se a dor é na coluna, ou é uma dor muscular, ou é uma dor no rim? Está aí, ó. Para saber, só indo ao médico. Então, eu recomendo que se vá ao médico. Por quê? Se a dor é óssea, nós temos, numa primeira consulta, ao examinar o paciente, ouvindo a sua história, detectar o que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, mulher, que entrou na melopausa e abriu uma janela e fez força. E, de repente, está com uma dor na coluna. Este é um sinal vermelho. Cuidado! Por quê? Aos 70 anos, mulher na melopausa, ela já tem osteoporose. Aí ela fragiliza seus ossos. E, ao abrir uma janela, vocês não pensam que é tão simplesinho, que nem é para um jovem. Uma pessoa de mais idade é mais delicada e pode sofrer uma fratura. Então, a dor é óssea. Precisa ir ao médico. Não é uma dor de um ou dois dias. E quando é que ela é muscular? Muito simples. Estou fazendo uma atividade física ou um esforço, além do que estou acostumado a realizar, então, eu fiz um estiramento muscular. Eu vou ter uma dor na musculatura, uma contratura muscular. Quando eu for apalpar a coluna, eu vou perceber que a dor não se restringe à coluna, mas sim, ela está mais ampliada na parte da musculatura que suporta a coluna. E é assim que a gente sabe, então, sobre a dor nas costas. Parece difícil, mas não é difícil. Quais exames que são feitos para descobrir se tem alguma coisa na coluna, em caso de dor, procurou um médico? Quais exames? Bom, o primeiro deles é o exame físico. E no exame físico, nós temos condições de detectar tantas coisas que o paciente até não consegue imaginar. Por exemplo, se a sua coluna está rígida ou móvel, se tem alguma escoriação na coluna, mostrando que o paciente teve algum acidente que ele não nos contou, uma queda da moto, da bicicleta. nós vamos perceber, examinando a coluna, se tem algum aumento de volume. Atenção, sinal vermelho de novo, aumento de volume. Ao examinar as costas, nós podemos palpar a musculatura e perceber se tem pontos de gatilho de dor. Olha quanta coisa legal. E, afora o exame físico, eu posso, então, ter os exames complementares. Quais são os exames complementares mais básicos? O exame radiográfico da coluna. No exame radiográfico da coluna, eu posso saber se a coluna está alinhada ou se ela tem algum distúrbio de lateralidade que leva o nome de escoliose. Na radiografia, eu posso encontrar, inclusive, alterações congênitas da coluna. com gênitas. Então, você, opa, aqui tem duas vértebras que estão coladas uma na outra. Isto aí é da família, possivelmente. E está apresentando isso ao longo das gerações. Então, a radiografia sempre é o exame de acesso, o exame radiográfico da coluna. Depois, se eu quiser invadir um pouco mais, eu posso pensar na ressonância magnética. Por quê? Para chegar nesse exame, eu pensar nesse exame, eu preciso ter, além da dor da coluna, alterações neurológicas, que podem estar relacionadas com aquilo que é mais simples de tudo e que está na boca do povo, que é a hernia de disco. E depois a gente vai comentar sobre essa parte mecânica da coluna. Então, se tiver uma hernia de disco, ou seja, um disco, que é que nem um colchãozinho entre duas vértebras que sai do seu lugar, que extravasa, ele pode comprimir uma raiz e dar dor. Então, vamos para a ressonância magnética. Então, os dois exames básicos, assim, para os nossos assistentes saberem que é importante é o exame radiográfico e, num segundo momento, a ressonância magnética. Perfeito. Nós estamos conversando com o doutor Sérgio Zilberstein. Ele é médico ortopedista e membro jubilado da Sociedade Brasileira de Coluna. Estamos falando sobre coluna no Dia Mundial da Coluna, que é comemorado hoje. Doutor Sérgio, fala então um pouco para a gente, por favor, sobre como que funciona a coluna e comentando sobre esses casos comuns que a gente encontra, por exemplo, de hérnia de disco e outras condições que são atípicas da coluna. Excelente. Tamires, a coluna é muito grande, né? Então, como é que a gente estuda a coluna? Ela tem múltiplas vértebras, múltiplos ligamentos, múltiplos discos, múltiplos músculos estabilizando ela. Então, a gente estuda da seguinte maneira. Nós transformamos ela em uma unidade motora. A unidade motora é formada por duas vértebras e o disco intervertebral. Pela frente estão as vértebras com o disco intervertebral e por trás nós temos pequenas estruturas articulares que dão a possibilidade da coluna se movimentar. Algumas partes da coluna tem mais movimentos e outras menos. Por exemplo, na coluna dorsal, nós não temos muitos movimentos. Sabe por quê, Tamires? Porque nós temos as costelas. Então, não dá para movimentar muito, graças a Deus. Porque é a parte onde tem que proteger a medula. Porque o canal é menor. Em relação à lombar e à cervical, ela é bem mais móvel. Nós podemos fazer movimentos de flexão, extensão, rotações. Então, tem muitos movimentos. Então, quando existe uma desarmonia na unidade motora, que pode acontecer por várias questões, a mais comum delas é o nosso envelhecimento. Envelhecimento do nosso corpo. Então, pode surgir a fragilidade do disco intervertebral, pode surgir a fragilidade das pequenas articulações, que nós chamamos facetárias, por trás da coluna, que deixam ela mais firme. E até os ligamentos podem ficar fragilizados. Quando o disco rompe-se, então é porque realmente ele está desidratado, ele está envelhecido, ou ele sofreu um esforço muito maior do que a gente poderia imaginar. E aí, aquele núcleo do disco extravasa para fora e vai comprimir as estruturas neurais, seja a medula ou as raízes. Então, basicamente, essa é a fisiopatologia de como é que funciona a coluna para as pessoas conhecerem. E, claro, se nós juntarmos uma unidade motora em cima da outra, nós vamos ter, então, uma coluna inteira. Estou olhando de frente, ela é reta. Ela não tem desvio algum. Eu não posso saber, porque eu não estou te examinando, mas ela é reta. E, quando olharmos de lado, Tamires, ela tem curvaturas, que nós chamamos curvaturas fisiológicas ou normais. Então, de frente, nós somos retos. Agora, de lado, nós temos curvaturas a lordose cervical, a cifose dorsal, a lordose lombar e a cifose sacro-oxígio. Sempre que houver uma retificação, um exagero dessas curvaturas, então, nós estamos em presença de um problema. vamos ver o que está acontecendo. Perfeito. Doutor, quais as melhores práticas de postura para evitar dores na coluna, no dia a dia e quais exercícios que eu posso fazer para fortalecer a musculatura das costas? As melhores práticas tem uma palavra, chama-se mover-se. Nós não devemos ser sedentários. quem se move e se move bem não é que tem que sair pulando do lado para o outro o dia inteiro, mas quem fizer uma atividade física de meia hora, 45 minutos por dia, já está fortalecendo a coluna. Na realidade, Tamir, sabe quem é que segura a coluna vertebral pela frente? A musculatura abdominal. Então, se eu sou um barrigudo ou se eu estou com a musculatura flácida, coitada da minha coluna, vai ter que me aguentar no dia a dia, numa má posição e isso vai gerar dor. E se eu não faço nada de atividade física, então, por trás, nós temos a musculatura para a vertebral. É como se fossem músculos que vêm lá da cervical até a lombar, em torno da coluna, segurando ela, junto com outros que se localizam na cintura escapular, que são os ombros, cintura pélvica, que são os quadris. Agora, se tu queres uma dica e se quem está assistindo gostaria dela, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, cuidem da sua postura fortalecendo os abdominais. Não é mentira, não, abdominais, músculos abdominais são importantes para a postura. E por trás da coluna, nós temos o glúteo, que são as nádegas. Não se esqueçam dos seus glúteos, porque eles seguram a nossa coluna e neutralizam a parte anterior dela. Então, na verdade, se resume basicamente abdominais, músculos abdominais pela frente, músculos glúteos por trás. Se nós tivermos isso bem trabalhado na nossa atividade física diária, deixando-se ser dentário, nós já vamos ter uma boa postura e vamos protegê-la. Um outro grupo de músculos que eu considero importante, aí já serve para ti, para mim, para pessoas um pouquinho de mais idade, são os flexores do quadril que vêm pela frente. O músculo leva o nome de psosilíaco. Este músculo que está escondido dentro do nosso corpo, ele é super importante porque ele faz com que a gente possa dar o passo melhor, levantar de uma cadeira com energia. Por exemplo, quem está nos assistindo quer fazer um teste? Pegue uma cadeira, sente nela e levante sem apoiar as mãos em nada. Se conseguir, parabéns, você está muito bem. Se você que está nos assistindo não conseguiu ou perdeu o equilíbrio, teve alguma dificuldade, ou teve até que se segurar na cadeira vá já para uma academia porque está faltando grupo muscular para lhe dar uma boa capacidade de funcionamento da coluna. Perfeito, doutor. Voltando um pouco na hérnia de disco, quais são os sintomas de uma hérnia de disco e quais os tratamentos estão disponíveis? O sintoma principal da hérnia de disco é a dor. É uma dor que conforme o disco pode ser lombar, pode ser cervical e muito mais raro na coluna dorsal. Então, todos os discos podem sofrer algum processo de envelhecimento. A principal é a dor. Por que é que dói a hérnia de disco? Ou melhor, por que que dói a lesão do disco intervertebral? Porque o disco intervertebral é enervado por fora, não lá dentro, mas por fora. E quando sofre uma ruptura nas suas fibras, aquilo ali estimula as terminações nervosas por liberação de mediadores químicos da dor. Seria como se eu pegasse um álcool e jogasse em cima de uma ferida. Isso aí ia doer, Thamilis? Ia. Bastante. Só que isso aqui acontece dentro do nosso corpo. Nós não estamos sabendo disso e nem estamos botando nada que queime ou que faça inflamar nossas terminações nervosas. Então, a dor do disco de vertebral, ela acontece porque sofre lesões na sua intimidade, nós chamamos de rupturas, e isso provoca uma liberação de um tecido inflamatório que vai estimular as terminações nervosas. Bom, isso é o início. Aí isso vem, isso vai, isso vem, isso vai, hoje dói, amanhã já não dói tanto, no outro dia fiz um pouquinho mais de repouso, já aliviou, depois eu quis trocar o bujão de gás porque estava faltando gás, aí eu tive que fazer um esforço monumental e lá se foi meu disco. e quando ele roupe para valer, leva o nome de hernia de disco. Bom, hernia de disco tem três situações bem específicas, tudo é hernia de disco, mas tem três situações, ele tem uma protuzão, por exemplo, olha aqui minha bochecha aqui, aumentou? Então, ela aumentou porque extravasou um pouquinho, aí se ela aumentar um pouco mais e passar pelos ligamentos que protegem a coluna, os seus movimentos, então chama-se extrusão, aí já é um volume maior desse material do disco. E por fim nós vamos ter um sequestro, nós vamos ter quando roupe os ligamentos, parte do disco intervertebral pode cair dentro da coluna. Tudo isso provoca basicamente uma dor, eu vou usar como modelo a dor da coluna lombar, que é a lombalgia, que é uma das dores muito frequentes da coluna. Quando ela comprime o nervo, quando ela inflama o nervo, nós vamos ter uma dor da coluna lombar que se irradia por trás da coxa e vai até o pé. Opa, isso aí acendeu mais um sinal vermelho. tem algo que está comprometendo o meu nervo e eu preciso saber o que que é. Aí eu vou para a radio, além do exame físico, eu vou saber se eu tenho déficit neurológico relacionado a isso ou não, vou fazer uma radiografia e se eu suspeito que tenho uma hernia de disco, eu preciso da ressonância magnética. Se eu estiver na presença de uma hernia de disco, eu posso tentar fazer um tratamento conservador que não seja cirúrgico por dois a três meses e se houver uma piora da dor e muita dor, eu preciso ir para o procedimento cirúrgico para aliviar meu paciente. Isso também serve, Viltamires, para a coluna cervical, só que nós chamamos daí de cérvico-braquialgia. Na coluna lombar, lombos de atalgia, porque comprime as raízes do nervo ciático, lombos e atalgia. Na coluna cervical, cérvico-braquialgia porque pega o braço. E aí, definindo que tem uma hernia e ela não melhorando com o tratamento conservador, com remédios, com uma atividade física ou se ela piora dramaticamente, vai para a cirurgia e o paciente tem um grande ali. Perfeito. A dor ciática, então, ela é relacionada à coluna e essa pressão que faz. Perfeito, Thamir. Você está ficando médica ainda. Eu tenho que com calma nisso aí. Eu tenho muita dor ciática. Mas agora você já sabe que primeira coisa, se essa dor ciática ela se repete várias vezes, vá ao médico. Você será muito bem examinada, vai entender a origem da sua dor, possivelmente vá fazer alguns exames complementares e poderá se sair muito bem. Perfeito. Então, a gente conversou com o doutor Sérgio Zilberstein, ele é médico ortopedista e membro jubilado da Sociedade Brasileira de Coluna. Muito obrigada, doutor, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Ele respondeu alguns questionamentos em função de hoje ser celebrado o Dia Mundial da Coluna. O doutor quer acrescentar mais alguma coisa sobre a Sociedade Brasileira de Coluna? Sim, quero sim. A nossa sociedade é uma sociedade que está em franco desenvolvimento. Nós temos um trabalho interno, institucional muito forte. Possuímos uma revista que é internacional chamada Coluna Coluna. Nós temos uma diretoria muito atuante e sempre mirando o futuro para que a gente consiga as melhores práticas da coluna vertebral. E, hoje em dia, se quiserem saber o que tem de moderno na coluna, é só consultar com um dos nossos membros da sociedade que, com certeza, as pessoas ficarão bem orientadas e impressionadas pelas coisas que existem hoje em dia. Só para te dar uma ideia, a Hermes de Disco no passado, nós tratávamos ela aberta, uma cirurgia grande na coluna, depois ela foi diminuindo, foi ficando minimamente invasiva e hoje podemos tratar a Hermes de Disco por pequenas aberturas na pele e praticamente um tratamento de um dia. Pode chegar de manhã e embora do final do dia. Eu considero isso uma grande maravilha. E mais recente ainda, nós já estamos estudando a coluna, integrando inteligência artificial, integrando computador, entregando computador e integrando imagens ao mesmo tempo na sala de cirurgia. Então, as nossas chances de sucesso estão cada vez aumentando muito mais. Nossos trabalhos científicos são apresentados no mundo inteiro, nós somos representados, parceiros até de muitas sociedades internacionais, como a Norte América Space Society, a Academia de Coluna Latino-Americana, Portugal é nossa parceira, a Europa, a Europeia Space Society é nossa parceira e já fomos, inclusive, até a China, até o Oriente, mostrando nossos trabalhos científicos, participando. estamos com projetos incríveis para levar o conhecimento sobre a coluna para as escolas, fazendo detecção precoce da escoliose, que é uma deformidade que, no primeiro momento, não parece tão importante, mas ela é muito importante, porque, no futuro, pode atrapalhar muito a vida dos nossos pacientes. Ou seja, nós temos muitas coisas acontecendo na sociedade brasileira de coluna, simultâneas, ao mesmo tempo, mas sempre objetivando a melhora dos nossos pacientes. Agradeço muito a atenção de terem nos convidado para participar do nosso Dia Mundial da Coluna. Muito obrigada, doutor Sérgio, que Deus abençoe esses avanços da medicina, e parabéns pelo trabalho na Sociedade Brasileira de Coluna. Nós conversamos com o doutor Sérgio Ziberstein sobre a coluna, ele é médico ortopedista e membro jubilado da Sociedade Brasileira de Coluna. Obrigada, doutor, pela participação e que a gente possa conversar mais vezes em breve, porque coluna é um assunto bem extenso. Estamos à disposição, quando quiserem. Podemos aprofundar bastante esses assuntos para que as pessoas que estão nos assistindo se sintam-se mais fortalecidas e virem consultar com o Sérgio de Coluna. com o Sérgio